E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, o vídeo de hoje é pra mostrar duas armas aqui pra vocês, do passe de temporada que todos vocês podem pegar, que eu achei excelente pra jogar o Crisol. Quando vocês forem aqui no passe de temporada de vocês e forem upando ele, os levels não são nem tão altos assim, pra falar a verdade, estamos aqui com nível 30, escopeta gratuita pra todo mundo. Vocês podem pegar também ali no elmo, alguma com perks melhores, mas eu utilizei essa realmente, essa aqui do passe. Com disparo inicial, que é muito bom, mas coordenação, que não é nem tão efetivo assim, que aumenta a velocidade de manuseio e recarga quando está com aliado por perto. Temos aqui também a munição precisa, cano estriado. Ela tem uma alcance muito boa, mas vê cobra-prima aqui de estabilidade. Eu joguei com essa e vocês vão ver que ela tá muito boa pra utilizar. Lembrando que eu não fico ali dando slides, escorregando muito no Crisol, então ela foi bem efetiva na minha mão. A outra arma que eu acabei utilizando também, esse combo eu fiz também com a arma do passe, no nível 45 aqui, disponível pra todos os jogadores. Crissuramelo. Ela é uma difusiva automática, que é um nome esquisito. Com o nascente, que eu até acho interessante, o nascente, dependendo de como vocês forem jogar. Bate com essa arma, gera energia de habilidade, que se divide entre suas habilidades que estiverem mais... Que estiverem descarregadas. Tem coordenação aqui de novo, um porkzinho que eu achei meio meh, mas tá aí pra gente jogar. Carregador tático, freio de boca, estabilidade, bem interessante aqui pro fuzil automático. Gostei pra caramba de jogar com ela aqui também. E essa gameplay de fundo que eu vou deixar pra vocês, eu e Sal jogando com essas duas da temporada. Aqui de fundo, como vocês estão vendo na minha build, eu acabei utilizando. Titã, 110 aqui de mobilidade, desnecessário. Eu podia pegar esses 10 aqui de algum mod que eu tô usando aqui, por exemplo. Eu podia pegar esse mod aqui de mobilidade e colocar, por exemplo, na minha recuperação. Ia ser muito mais efetivo, porque acima de 100 não conta, mas eu acabei não percebendo, joguei assim mesmo. 36 de resiliência, 52 de recuperação, 34 de disciplina. Temos aqui intelecto 106. Poderia também dividir isso daqui e colocar um intelecto aqui, por exemplo. Então, intelecto, ao invés de colocar... Ah, já tá usando 5 aqui de custo. Bom, é que eu não fico também mexendo muito na minha build que eu não vou usar, porque eu fico mudando meus itens só da hora. Deixando 100 de mobilidade, 100 de intelecto e o máximo de recuperação pra mim já tá excelente. Beleza, coloquei aqui só arrasto em cinzas, item aqui que eu acho bem interessante você utilizar. E tanto pra PvE, tanto pra PvP. Dá pra aumentar muito, mas muito o dano de vocês, das suas granadas e dos seus arremessos de martelo. Granadas de fusão agora explodem com impacto e ganham maior velocidade de arremesso. Golpes finais com elas concede mais energia de granada. E o que acontece é uso a árvore do meio. Olha que interessante essa árvore aqui. Quando a gente pega aqui as chamas Ui Hunts, baixas com as suas habilidades solares, aumenta o dano dessas habilidades acumuladas até 3x. Se vocês conseguirem deixar a chama Ui Hunts, no máximo vocês conseguem matar um inimigo no Crisol com uma granada. Com impacto direto da granada aqui, que é essa difusão que eu tava utilizando, essa granada dá hit kill dentro do Crisol e o seu martelinho de arremesso também. Então fica muito forte essa build. O super em si, pra falar a verdade, não é tão efetivo, mas as suas habilidades e os seus buffs de habilidade são excelentes pra vocês utilizarem no Crisol. Minha pesada é uma arma também que eu não utilizo muito dentro do Crisol, eu não fico procurando munição pesada. Acabo ali, só se tiver muito descarada na minha cara, eu acabo lá pegando a munição pesada. Mas caso contrário, a minha gameplay rola mais com as armas primárias e secundárias mesmo, normalmente. Mas de qualquer forma, quer saber, tava com o enxame adepto, com o excesso de toque no gatilho, nada demais, a arminha que eu acabei pegando e coloquei lá, porque tava com um poder talvez um pouco maior, eu não sei, porque eu coloquei essa arma. Eu gosto de jogar sobre metralhadura pesada. No Crisol mesmo elas não sendo efetivas. Pessoal, testem essas armas, curtam a minha gameplay que vai rolar de fundo pra vocês, eu achei bem interessante, e dá uma olhadinha nessa vida que eu fiz, nessa partida que vai rolar pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever no joinha, ativar o sininho pra mais notificações de vídeo, e vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem. Você lutou como um atitã do primeiro pilar. E é por isso que temos esquadrões. Tchau! Tua lenda cresce! Zona C perdida Zona A capturada, vocês estão com a vantagem Zona C perdida Zona C perdida Zona B capturada, vocês estão com a vantagem das zonas Zona C perdida Zona C perdida Zona C perdida Zona C perdida Zona B capturada, vocês estão com a vantagem Zona C perdida Zona C capturada, a vantagem das zonas é de vocês Zona B capturada, vocês estão com a vantagem B atenção Zona C perdida Zona A capturada, vocês estão com a vantagem Três minutos, você está ganhando Continue firme. Dona C perdida. C perdida. O que é isso? Dê capturada. Vocês estão com a vantagem. Dois por um. Um minuto. Não falta muito. Acabem com eles. Zona C capturada. Está tudo dominado. Mantenham a pressão. Zona A perdida. 30 segundos entre você e a vitória. Zona B perdida. Dez segundos. Dragam a taça, guardiões. Vitória bem lutada. Você lutou por aquelas zonas como um demônio. Me apresente os seus amigos. Preciso de mais gente como você. Tchau. Tchau.